Se conseguimos superar uma imperfeição ou vício nessa encarnação, o esclarecimento podemos, nas próximas... Não repeti-las mais? Acho que eu entendi o que ele quis perguntar. Se a gente superar uma imperfeição, a gente garante que superou isso sem repetir nas próximas existências? Vai depender de real mudança que a gente fez. Porque tem vezes que a gente acha que superou uma imperfeição, mas ela está apenas no verniz da nossa personalidade. Nós só vamos saber se nós realmente superamos isso quando todas as possibilidades para fazer o mal nos aparecem e nós não utilizamos dela. Isso chama-se arrependimento. O arrependimento se caracteriza pelo seguinte. Arrependimento é o seguinte. Eu fiz uma coisa, mas eu não vou fazer mais. Não significa isso. Eu tenho que dar a você todas as condições para que você cometa de novo. Você diz assim, não. Mesmo tendo todas as condições, eu não vou fazer. Isso é alma arrependida. O que ocorre, às vezes, é que para que a gente não erre, Deus nos poda, retira as nossas asinhas para que a gente não cometa o erro de novo. Então, por exemplo, alguém foi muito sedutor numa determinada existência, foi uma pessoa muito envolvente, magnética. Então, para que ela não cometa esse deslize numa próxima existência, ele pode nascer bem feinho, sem sal, para que ele não cometa esse deslize. E durante uma existência inteira, ele diz, não, eu... Está aí uma coisa que eu nem... Eu nem sou uma pessoa interessada em seduzir ninguém. Eu sou feio mesmo. Então, aquilo vai criando um condicionamento nele e ele, aparentemente, parece que venceu a imperfeição. Afinal, a existência inteira, ele não vai apresentar nenhum escorregão. Beleza? Então, volta ele bonito de novo. Vamos ver se ele vai... Vamos botar dinheiro na mão dele. E vai nascer bonito e rico. Vamos ver se ele conseguiu vencer. Se ele bonito e rico não fizer besteira, ainda vai ser Arthur de Hollywood, tá? E aí vai nascer famoso, bonito e... Mas eu também forcei demais, né? Mas aí a pessoa nasce com uma série de condições. Se ele tiver vencido a imperfeição, ele não cai. Isso está na parábola do filho pródigo. O filho pródigo faz um propósito antes de encontrar o pai dele. Ele diz assim, quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome. Levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus servos. E aí ele sai para encontrar o pai. Quando ele chega distante, o pai corre para abraçá-lo. O beija, manda fazer uma festa. Mas ele mantém o propósito. Mesmo o pai tendo toda essa recepção que ele poderia pegar um outro caminho, ele diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, essa é uma alma arrependida. Esse aí realmente se arrependeu. Porque eu abri as portas e vai. Bora ver se você realmente mudou. Então, o que acontece? Nós, às vezes, achamos que nós vencemos uma imperfeição porque as condições para que a gente erre não nos estão sendo oferecidas novamente. É preciso que a gente volte para o cenário de luta com todas as possibilidades para saber se a gente venceu ou não. Vou dar um exemplo mais claro. Muitas pessoas, quando são jovens, têm uma vida muito agitada, afetivamente. E quando ficam idosos, assim, meu filho, faz besteira, não faça isso. Aí parece que ele é tão sábio. Encarna ele de novo. Bota ele adolescente de novo. Aumenta a carga de testosterona dele e solta. Se ele realmente não cometer, é porque a lição ficou a predice. Não, as experiências vão se repetir. E na área da sexualidade, é uma área muito frágil nossa, porque Emmanuel diz que, aos erros do amor, nenhum de nós escapou.